E claro, com aqueles produtinhos maravilhosos para dar aquela apimentada na relação. Deixe a vergonha de lado e aproveitem. Fruto Proibido. Campo Shopping Sobreloja 19. Fruto Proibido. Esta foi a última saideira. Álcool e direção é uma mistura fatal. Não dirija depois de beber. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Contrate agora. Ouçam acima do normal. Contato Operadora 21-9648-874-13. Pegou. Operadora 21-9648-874-13. E fale com o Manel. Equipe Cashbox. Ouçam acima do normal. Novo som e nova iluminação. Equipe Cashbox. Ouçam acima do normal. Pegou. Cashbox. Um troque de classe. Agora a maior novidade do Campo Shopping. Ateliê de alta costura. Ed Black. Qualquer tipo de conserto em roupas fazemos aqui. Traga aquele look da NET. Que você não consegue encontrar. Que fazemos igualzinho pra você. Costuramos da roupa básica ao estilo festa. Além dos consertos. Ateliê de alta costura Ed Black. No subsolo do Campo Shopping. Ao lado dos banheiros. Ateliê de alta costura Ed Black. Programa Massacre dos Bairros. Com Emerson. DJ. Ladies and gentlemen. This is the main event of your afternoon. Introducing a palpable mix of some of the best music that you will ever hear. Once the action begins, the referee in charge will be you. Here we go. And now, live, this is the moment that every single fan of badass music has been waiting for. Introducing first, performing at front right stage. One of the best fans of Brazil. With 14 MTV awards, more than 2 million records sold. They are made of rap and a funk combination. Presenting from Rio de Janeiro, Brazil. They are, senhores, senhores. This is the main event of the evening. We are live from the sold-out Greenhouse purvey Brazil. And now, this is the moment that todos os amigos e peretes esperadam. It's time! Programa Massacre dos Bairros. Com Emerson, DJ. A hora do Massacre dos Bairros. O Massacre dos Bairros. Programa Massacre dos Bairros. Com Emerson, DJ. A hora do Massacre dos Bairros. Boa noite a todos os conectados aqui. Na sua, na nossa. Na nossa. Nas nossas, né? São duas rádios, é. Boa noite a todos. Rapaziada que tá conectada aqui no Funk Antigo. .com.br. E também na sua, na nossa, a imprensa do Funk, hein? Está começando mais um Programa Massacre dos Bairros. No sapatinho, muita coisa boa, vai rolar muita música. Muita coisa legal. É. Deixa eu dar uma bizonhada aqui mais ou menos. Quem tá por aqui? Quem está por aqui? No chat. Alô, Fábio DJ da Bruxa. Alô, funkeiro de raiz. Alô, Pão do Caçador, que é o Pão e The Hunter. Daqui a pouquinho, às 21 horas. Tem um Programaço. Funk Rio também. É. E aqui na Funk Antigo, também tem um programa daqui a pouco. Já, já eu vou te passar o esquema de daqui a pouquinho. É. Alô, Gega. Alô, família. Funk Antigo. Sejam todos bem-vindos. Você que está no grupo de WhatsApp. Você que está no grupo... Da imprensa do Funk. Da funkantigo.com.br. Vamos começar aqui o programa aqui. É o Massacre dos Bairros, hein? Programa Massacre dos Bairros. Com Emerson. DJ. Imprensa do Funk 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 É, 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 é funk antigo, né? Massacre dos bailes é o Massacre Estúdio. E Massacre Estúdio é Emerson, PJ. A saga continua toda quinta aqui na imprensa do funk. É funk antigo É funk antigo www.funkantigo.com.br Imprensa do Funk Imprensa do Funk Tá maluco? Respeita o moço Ódio Mais Antigos É aqui funkantigo.com.br Ódio Mais Antigos Ódio Mais Antigos Ódio Mais Antigos O melhor da dica passa por aqui Imprensa do Funk 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 É funk antigo, né? Massacre dos Bairros é o Massacre Estúdio E Massacre Estúdio é emerson, VJ A saga continua toda quinta aqui na Imprensa do Funk A saga continua toda quinta aqui na Imprensa do Funk A saga continua toda quinta aqui na Imprensa do Funk A saga continua toda quinta aqui na Imprensa do Funk Legenda por Sônia Ruberti 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 Rádio Rádio O melhor da dica passa por aqui Imprensa do Funk Mixagens Emerson DJ Sou eu mesmo meu amigo Tiago Lopes Vamos que vamos ao programa Massa e dos Bailes Programa Massacre dos Bailes Com Emerson DJ É isso aí Tiago Lopes Como diz meu amigo Careca Fala Tiago Lopes Careca tá aqui no estúdio Curtindo o programa Mas tá até a Funk Rio Também tem o programa do meu amigo Rafa Daqui a pouco Relíquias da Baixada Daqui a pouquinho Pela Funk Antigo Motocom Não é Tiago, não é Programa Massacre dos Bailes Com Emerson DJ Todo mundo sabe que quinta-feira é aqui Amanhã tem Flash Memory É, pra rapaziada curtir também Muita coisa legal aqui Na sua, na nossa, a Imprensa do Funk E também na funkantigo.com.br É, os dois, é os dois ao mesmo tempo O melhor da antiga passa por aqui www.funkantigo.com.br www.imprensadofunk.com.br Isso aí Tiago O esquema é esse As duas rádios Interligadas Com irmãs com irmãs Fazendo o programa A sua Massacre dos Bailes Aqui com seu amigo Que vos fala Rapaziada que tá aqui, ó No grupo de Whatsapp Alô 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 Mister Choque É, deixa eu ver quem mais Alô MC Cebolinha Da dupla Azul e Cebolinha Ó Tô vendo essa parada Agora que eu tô parando em casa Aqui com a cabeça azul naquela esfriada Alô Guiga Alô Jani Minha amiga Jani A diretoria tá aí Curtindo aí Alô Nassif Rapaziada da Imprensa do Funk Alô Rafa Daqui a pouquinho Tem o programa Relíquias da Baixada, hein Que é toda terça-feira Toda terça e quinta às 21h Alô Rafa Daqui a pouquinho é com vocês 21, hein Só esse Só esse É só da antiga Só Miami da antiga Rapaziada se amarra Deixa eu ver quem está aqui No grupo de Whatsapp Da Imprensa do Funk Deixa eu dar uma olhadinha aqui Alô BW Do Morro da Cruz Vamos que vamos É Deixa eu ver aqui Manda um alô Pro meu amigo BW Do Morro da Cruz Da Tijuca Alô Catatau Do Morro da Baiana E Wander de Guadalupe A rapaziada que está aqui Curtindo o Massacre Dos Vales Aqui na nossa Imprensa do Funk E também na Funkantigo.com.br É O esquema é esse Deixa eu dar uma olhadinha aqui No site No site Rapidamente Deixa eu dar uma olhadinha Ó Lembrando a você Que vem os bailões aí Tem vários bailões Chegando por aí Alô Fábio da Bruxa Alô Funkeiro de Raiz Alô Bom do Caçador Bom e The Hunter Que é a rapaziada do Funk E também daqui a pouquinho Às 21 horas Aqui na imprensa do Funk Na funkantigo.com.br É o meu amigo Rafa Com Relíquias da Baixada É Esse programasso também Alô Caboio Deixa eu ver quem está aqui Ó Cleiton Dias Alexandre Oliveira Rapaziada Está aqui chegando devagarinho Na live Alô Marco Silva Jefferson Lima DJ Caboio Meu parceirão Alô Gas É Rapaziada da Cashbox Carlos Pinheiro Elias Nascimento Deixa eu ver quem é mais Wagner Braz DJ Sombra Ricardo Barbosa Márcio Silva Deixa eu ver quem é mais aqui Luciano Nogueira Alexandre Oliveira Renato Ferreira Alô Cabide Cabide está aqui Cabide está aqui Está curtindo aqui o das antigas Está aqui Apareceu a carinha dele aqui Vamos que vamos Cabidão Esquema é esse Curtida antiga Alô Renato O meu amigo Marco de Monjolo Carlos Cruz Luciano Nogueira Manda um alô Para a rapaziada DJ Luciano De LS De Vila de Cava Está mandado Alô Alô JP Eléficar Tânia Regina Alexandre Oliveira Sábio Tamara É meus parentes Lá de Cabo Frio André Luiz Deixa eu ver quem é mais Vanessa Está aqui também Está bizonhando Está bizonhando Alô Cláudio Do Dom das Antigas Alô Anselmo Marcena Regis Martins Manda um alô Na Escuta Rapaziada Meu amigo DJ BW Do Morro da Cruz Tijuca Tijuca Esse aí já está sido Angélica Barbosa Também ligadinha aqui No Massacre dos Bales Na Antiga Quem Escuta Alô Tiago Lopes Tiago Lopes Está aqui Alô Tiago Vou te chamar no Zap Que tem umas missões Para ser feita Alô Cleiton Dias Mária Germano Clemilson Ferreira Rapaziada Chegando aqui na live No sapatinho É Chegando aqui No sapatinho Na live E aqui No site www.funkantigo.com.br E também www.imprensadofunk.com.br Lembrando que daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tem a rapaziada Funk Rio aqui Na imprensa do funk E no site Funk Antigo É Tem o Rafa DJ Rafa Com relíquias Da Baixada É Programaço Show de bola De terças e quinta Aqui Na sua Na nossa Aonde? Aqui? É Funk Antigo Mané É Na Funkantigo.com.br E na imprensa do funk Tem funk Rio, hein? E imprensa Do funk Tranquilo Quer gravar aquela vinheta Assim Desse tipo Nessa pegada Nessa pegada Assim Massacre dos Bairros É o Massacre Estúdio E Massacre Estúdio É Emerson DJ A saga Continua Toda quinta Aqui Na imprensa do funk É só anotar aqui Molinho pra você Agora você já pode gravar Sua abertura Sua vinheta Com a qualidade Cem por cento Digital Chamadas E spots Para carros de som Em rádio Tiago Lopes Digital Estúdio Ligue agora mesmo Zero vinte e dois Nove nove meia dois um sete Um quatro sete Nove nove meia dois um sete Um quatro sete Tiago Lopes Digital Estúdio Ódio das antigas É aqui Funkantigo .com .br .br www.imprensadofunk.com .br Alô Leandro meu amigo De Bacaxá Rapaziada aí de Bacaxá Ligadinho aqui Sacuarema Vamos que vamos Batórias Que vem esse Alô Denis Gomes Vamos de som Vamos de som Nem vou falar muito Programa Massacre dos Bairros Com Emerson DJ Até as vinte e umas É tudo aqui Imprensadofunk O melhor da antiga Passa por aqui www.funkantigo.com .br E assim .br .br E assim .br E aí ,br .br E aí ? Uh Um шего Undepeatable He's unbelievable Unbeatable Oh my son Those bodies So come on make my day Unbeatable Undepeatable He's unbelievable Unbeatable You're right Você está na melhor Rádio Fungativo.com.br Massacre dos Bairros É o massacre E o massacre estúdio É a reação DJ A saga continua Toda quinta Aqui na imprensa do fã E imprensa do funk E imprensa do funk Massacre dos Bairros Música E Massacre Estúdio é Emerson, DJ, a saga continua toda quinta aqui na Imprensa do Funk. E Massacre Estúdio é Emerson, DJ, a saga continua toda quinta aqui na Imprensa do Funk. Imprensa do Funk E Massacre Estúdio é Emerson, DJ, a saga continua toda quinta aqui na Imprensa do Funk. E Massacre Estúdio é Emerson, DJ, a saga continua toda quinta aqui na Imprensa do Funk E Massacre Estúdio é Emerson, DJ, a saga continua toda quinta aqui na Imprensa do Funk. E Massacre Estúdio é Emerson, DJ, a saga continua toda quinta aqui na Imprensa do Funk. E Massacre Estúdio é Emerson, DJ, a saga continua toda quinta aqui na Imprensa do Funk. E Massacre Estúdio é Emerson B mail, DJ, a saga continua toda quinta aqui na Imprensa do Funk. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Mixagens Emerson DJ Imprensa do Funk Animais Mixagens Emerson DJ 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É o massacre dos bailes Massacrando a concorrência Programa Massacre dos Baires Com Emerson DJ Você está na melhor Rádio Fã Antigo .com.br 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 Tchau, tchau. 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 Programa Massacre dos Bairros Com Emerson DJ E' things that make me mad E' things that make me mad E' things that make you mad Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Você está na região Rádio Funkativo.com.br Imprensa do Funk Rádio Funkativo.com.br É o Massacre dos País Massacre A Concorrência Rádio Funkativo.com.br É o Massacre dos País A Concorrência Rádio Funkativo.com.br Rádio Funkativo.com.br Rádio Funkativo.com.br Rádio Funkativo.com.br Rádio Funkativo.com.br Rádio Funkativo.com.br Rádio Funkativo. Rádio Funkativo.com.br Rádio Funk Telugu.com.br Tchau, tchau. Massacre dos bailes. Emerson, DJ. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. IMPRENSA DO FUNK Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E imprensa do funk Legenda por Sônia Ruberti 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 É, deixa eu dar uma olhada aqui quem está aqui no Facebook Alô, Alain, meu amigo lá do Apolo Alô, Flapolo Ó, tocou duas aí que tu se amarra Melô do Segurança e Melô do Sofredor Esse gosta de sofrer Alô, Moisés do Paulo Vamos que vão Carlos Pinheiro Ah, Kender Fellas e Melô do Gol É, eu não toquei essa realmente, não toquei não Mas deixa eu dar uma próxima Alô, Fábio Alô, Fábio Garcia, meu amigo de Supersonic Alô, Luciana Manoel Rocha É, Luciana lá de Diadema Alô, Manel Hoje tá de bobeira, daqui a pouquinho tem Funk Rio Show de bola, show de bola Carlos Pinheiro tá aqui, literalmente viajando com fone de ouvido no ônibus E curtindo pelo aplicativo Tranquilo Alô, Tony Fox Deixa eu ver quem mais aqui Luciana das Antigas É a rapaziada do Trindade Caçador Tamo junto sempre, ó Tem a festa da Trindade Caçador em setembro, hein Vou começar a anunciar já a partir de semana que vem que tá chegando Tá chegando aquela festa Alô, Isaac Vieira, Flávio Andrade Deixa eu voltar aqui O BG acabou Carlos Henrique Castilho Everton Porto Ricardo F. Neves Glauco Farias, que é meu primo Lá de Cabo Frio Manda um abração pra todo mundo aí Morena Alves Leandro Santana Que é a rapaziada lá de Bacaxá Oi, cara A careca tá aqui Fala Tá aí, tem aí Tem aí Tem aí Tem, só que eu não tinha votado Melô do gol Candy Fellas É Rapaziada se amarra DJ Sombra Rapaziada do Apolo Alô, Thiago Losso Meu locutor Cremilson Ferreira Mara Germano Cleiton Dias Marcos Silva É a rapaziada que tá ligada aqui, ó Pelo 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 Facebook, hein Alô, Márcio Caboio Que é meu amigo Caboio da Cashbox Já passou o Lima Mas ela vem curtindo no sapatinho E chegando devagar Que é meu amigo Deixa eu tentar subir aqui Alô, Manel Manel tá curtindo aqui Mandou aqui pelo zap agora Pensou que não tava aqui Mas tá tranquilo Sei lá Um bagulho que botaram aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se alguém aqui Valeu, Cebolinha Meu Cebolinha Meu parceiro Da dupla Azul e Cebolinha Seguinte, 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 seguinte Vou botar a propaganda do Thiago Lopes Já já vem te falando As programações dos bailes Que estão por vir aí Thiago Lopes Agora você já pode gravar a sua abertura Sua vinheta Com a qualidade 100% digital Chamadas Esportes para carros de som e rádio Thiago Lopes Digital Estúdio Ligue agora mesmo 022-996217-147-996217-147-996217-147 Thiago Lopes Digital Estúdio I don't see why them girls always riding nasty's Cadillac You wanna know why? It's cause my Legal Tô de volta, tô de volta, tô de volta Ó, rapaziada Escreva o seguinte Lembrando que vem aí Os bailões que estão por vir Muita coisa boa, hein? Lembrando que Domingaço Dia 5 Dia 5, agosto Às 14 horas Lá na tenda do Júnior Não sabe onde é a tenda do Júnior Molinho, molinho Vou te falar agora Pela primeira vez no Alcântara Na tenda do Júnior Na Rua dos Correios Ó, no centro de Alcântara Esquina com a Kik Calçado Calçadão de Alcântara Ali no meio e no foco Tem a tenda do Júnior É Festa da UBA Pela primeira vez em Alcântara Vai ter DJ Anderson DJ Gustavo Eu vou estar lá com a rapaziada DJ Wallace DJ Mumu Pula, pula pras crianças E churrasco liberado E as melhores Das antigas É a festa da UBA Dia 5 Domingaço Música até parou Domingaço É em agosto agora Dia 5 Às 14 horas Vai ficar pequeno o negócio Vai ficar show de bola Show de bola Deixa eu ver aqui quem mais E tem também Ó, tem também Tá chegando Tá chegando Tá chegando Logo em seguida Dia 18 No sábado Festa da Falange Festa da Falange É, a festa da Falange Que vai rolar lá E ó, tá chegando aí também Dia 15 de setembro Às 19 horas Lá no Recreativo Trindade É, tem a festa O segundo baile da antiga Com a festa Com a festa da Trindade Caçador Tem o som da Las Vegas Tem o som da Coisona DJ Lelkagei DJ Serginho Fabinho Eu vou estar lá E DJ André E muita gente Vai chegar lá Ó, damas e cavaleiros 5 reais Ou 1 quilo de alimento Não perecível É, o esquema é esse É, o esquema é esse Lembrando, ó Programação Na imprensa do funk Daqui a pouquinho Tem rapaziada da Funk Rio Aqui Na imprensa do funk E na E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto